Olá, amoras! Então, pessoal, hoje nós vamos pintar uma bonequinha, bonequinha do Rogério, modelo novo, mas antes eu quero convidar você, quero falar pra você sobre a nova portila do Rogério, a portila 9, isso mesmo. A portila já está pronta e você pode adquirir a sua portila através deste WhatsApp aqui, eu vou deixar também na descrição deste vídeo o WhatsApp do Rogério. Gente, a portila do Rogério vem sete risco, custa apenas R$ 25,00, se atingir 200 apostilas vendidas, o professor vai fazer sorteio, isso mesmo, sorteio em dinheiro, o professor vai sortear até R$ 500,00 assim que atingir 200 apostilas vendidas. Então, se você tem desejo de trabalhar com os projetos do professor Rogério, essa é a hora pra você adquirir a sua portila. A portila 9, lançamento, o WhatsApp do Rogério está aqui disponível pra vocês na descrição deste vídeo. Então, já convido a vocês a correr lá e conversar com ele pelo WhatsApp, gente. Bem rápido, ele aceita pix ou depósito bancário, tá bom? Agora, vamos pintar? Vamos começar pintando esse modelo aqui, que eu tenho autorização pra pintar esse modelo com vocês, ele passou esse risco pra vocês aqui do canal, tá bom? Muito obrigado, Rogério, por ceder mais um risco aqui pro canal. A gente vai tá pintando ela hoje. Depois que a aula for postada, toda completa, eu vou estar disponibilizando o risco no meu grupo Fazendo Arte com Jacque Viana no Facebook, tá bom? E também aqui na comunidade do canal eu vou deixar disponível, tá? Mas se você gosta dos projetos do professor, tem vontade de trabalhar com elas, então, por favor, adquira a portila. Pra começarmos, eu vou utilizar tons que eu sempre utilizo nas minhas pinturas, tá certo? Vou utilizar salmão bebê pra fazer o preenchimento da pele. Ó, primeiro eu vou preencher pra fazer essa parte do braço que está aqui por trás da bonequinha. Estou utilizando salmão bebê, tá? Preenchi, vou preencher aqui, ó, o pescoço, tá? Vou deixar o colar de fora aqui sem preencher, tá bom? Fiz o preenchimento, eu vou sombrear, vou usar o pincel número 4, tá? Pra mim fazer essa sombra, seja porque uma sombra pequena. Gente, pra sombrear, eu vou usar o castanho claro, mas se você não tiver o castanho claro, você pode estar utilizando o jatobá, tá? Só diminuir a quantidade de tinta que você pega no seu pincel, tá? Eu pego sempre pouca tinta, sempre pego tinta de um lado só. Ó, coloco a tinta e eu trabalho, tá? E venho aqui agora na parte aqui, ó. Das costas, né? Na gola da blusa. Vou colocando a sombra e trabalhando. Tô usando o pincel menor porque aqui é uma área pequena, tá? Gente, vocês não sabem o que o Nicolas tá fazendo. Ele pegou uma taba de pintura minha, pegou o risco dessa bonequinha que acabei de mostrar pra vocês, e pegou o pincel e tá ali pintando, gente. Tá pintando o risco. Ó, então eu venho colocando, tá? Se você quiser, você pode passar por cima desse colar, tá? Mas como eu desenhei ele aqui, eu passei, né, pro tecido risco do colar, eu vou deixar, tá? Agora a gente vai fazer a blusa, essa parte da blusa aqui. Por que que eu vou fazer essa parte da blusa? Porque o bracinho tá por cima, tá bom? Pessoal, é, desse dia aqui eu vou fazer preta essa blusinha, tá? Então, ó, eu vou fazer o preenchimento... Da blusa, da fibra, do tecido aqui bem preenchido, movimento circular. Gente, aqui a gente vai preenchendo, ó, tá? Com bastante tinta. Pra entrar bem na trama do tecido, tá? Tá bom? Depois que a gente preencheu aqui, ó, eu vou vir com... Pode ser do cinza ou até do branco, tá? E aí eu vou fazer aqui, ó. Aqui... Com o branco, ó, eu coloco junto com o preto, ele vai se tornar cinza, né? Dou uma iluminada aqui, e aqui também, ó. Tá bom? Trabalho... Essa tinta... Né? Com o pincel pequeno... Ó, e com o preto, o pincel número dois, eu vou vir nesse cantinho aqui, ó. Tá? E eu vou preencher. Gente, desculpa, o Nicolas tá pintando ali, tá? Ó, certifico de que toda a trama foi bem preenchida. Se a pintura secar, vocês achar que a trama não foi bem preenchida, volta de novo e torna a retocar, tá? Aí, eu quero que vocês peguem aí um tom de verde. Eu vou usar o verde musgo. Ó... Verde musgo. Vou fazer o preenchimento. Deixa eu trocar de pincel, gente, que esse pincel tá muito pequeno. Aqui, ó. Aí, vocês vão preenchendo. Gente, eu vou dar um pouco de zoom aqui, tá? Desculpa aí mexer na câmera. Mas é pra ver se fica melhor a imagem pra vocês, tá bom? Tá bom? Tá bom? Então, fiz o preenchimento, eu vou vir com um pouquinho do branco aqui, ó. Tá? E vou iluminar aqui a lateral desta folha, tá? Só pra dar um pouco de volume. E aí, ó. Ó, desta forma, tá? Gente, agora a gente vai tá pintando o bracinho, tá? Fazendo o preenchimento do braço. Pode utilizar um pincel menor, porque o braço ele é pequeno, né? Eu tô procurando o pincel aqui, tá, gente? Desculpa, demora aí, mas é que... Coisa que tá tudo longe por causa do Nicolas. Coisa, tá? Então, vamos lá. Com o salmão bebê, né? Que eu tô utilizando aqui pra fazer a pele. Se você não tiver, pode estar substituindo, tá? Pelo amarelo pele. Aí, se você usar o amarelo pele... Faça a sombra com o jatobá ou até mesmo com caramelo. Não sou muito chegado no caramelo, não, tá, gente? Confesso pra vocês que no início eu fazia sombra só com o caramelo da pelinha. Hoje em dia eu raramente uso, tá? Mas se você não tiver, pode usar o que você tiver. Ou se você mesma quiser fazer a cor salmão bebê... Você pode entrar no YouTube aí, tem vários canais ensinando a fazer, tá? Aí você mesmo faz a sua cor sem ter que sair pra comprar um pote de tinta, certo? Ó, aqui a gente tá preenchendo, né? Com calma. Preencheu. Vamos por sombreado. Castanho claro de um lado só do pincel. Eu vou vir aqui, ó, abaixo, né? Da manga. Colocando e esfumando bem, ó. Tá? Venho aqui também, ó. Esfumo. Com a tinta só de um lado do pincel, pouquinho a mesma. Eu venho fazendo aqui, ó. Leve sombreado na borda do braço, tá? Abaixo aqui da rosa também a gente vai colocar sombra. Tá? Trabalho pra não ficar uma sombra muito marcada. Ó, venho aqui assim, ó. Tá, ó. Intensifico a sombra um pouco mais, porque a parte interna do braço... Eu coloco, mas eu tenho que trabalhar pra não ficar marcado. Esfumo. Se achar necessário, eu volto aqui novamente, ó. Coloca mais uma camadinha. Tá? Muita atenção com o preto aqui, porque... É bem perto e o preto ele mancha, viu? Aqui mesmo eu esbarrei um pouquinho, ó. O preto ele mancha muito. Depois que secar, eu dou uma retocada aí. Tá? Aí agora, gente, a gente tem que fazer o restante da manga daqui... Da blusa, né? Eu vou fazer essa parte da blusa e vou fazer de branco. Tá? Mas como eu falei com vocês, um pincel pequeno e muita atenção, porque o preto ainda tá úmido. Se vocês quiserem deixar pra fazer depois, pode também. Esperar o preto secar. Ó. Bem com calma, pra ficar bem caprichado. Tá? Venho aqui também, ó. Com o pincel de lado, tá, gente? Porque aqui não dá pra fazer com a largura. Essa parte de baixo aqui até dá, ó. Mas a... A de cima, não. Aqui, ó. De lado, com o pincel de lado também. Aqui, ó. Nessa parte aqui, se esbarrar um pouquinho no preto, não tem problema. Por quê? Porque estaria mais escuro mesmo, né? Por estar... Por trás aqui do corpinho. Ficaria mais escuro mesmo, tá? Então, já fizemos aí o preenchimento básico. Aí, agora a gente vai passar aqui pro rosto, tá? Eu dei um zoom na câmera aí pra ficar mais perto pra vocês. Ó. Agora ficou legal. Eu vou... Pegar o pincel pra me preencher o rosto. E primeiro, né? Como você sabe, a gente vai fazer o preenchimento, né? Com tinta, salmão bebê, eu vou fazer todo o preenchimento do rosto. Vou deixar sem preencher o quê? Né? A parte do cabelo, né? Claro. Os olhos, o nariz e a boca. Tá? Então, vamos adiantando aqui pra agilizar aqui. Porque a gente tem o cabelo, né? O cabelo eu quero fazer ele bem detalhado com vocês. Gente, rosto preenchido, observe que eu preenchi a orelha, deixei o nariz, boca, como eu falei, tá? Sei que muitas de vocês estavam com saudade aí das bonequinhas. Eu tenho procurado trazer um conteúdo bem variado pra vocês. A gente tá fazendo um kit de cozinha, vamos terminar ele, tá? Mas, vamos fazer essas bonequinhas aqui e depois a gente continua com o kit de cozinha, tá? Falta duas peças pra gente terminar, mas a gente vai trabalhando aos pouquinhos. O que eu quero é que vocês comentem aí o que vocês estão achando. Se vocês gostam desse conteúdo mais variado. Sei que tem gente que gosta da costura aqui no canal. Tem gente que gosta das bonequinhas, tá? A gente também andou fazendo lives de rosas. Então, assim, eu tenho tentado variar e tentado agradar a todas, tá? Mas é de muita importância quando você deixa o seu comentário aí, falando o que você gosta, do que você tem gostado no canal, pra mim ver o que tem funcionado e o que eu posso melhorar pra trazer aí um conteúdo de qualidade pra vocês, tá bom? Então, gente, a gente vai começar fazendo a sombra. Gente, desculpa, a porta bateu, tá? Vamos fazer a sombra, eu tô usando castanho claro, tá? Então, eu vou pegar uma pequena quantidade e eu vou começar aqui na parte de cima aqui, ó, abaixo do cabelo, a linha do cabelo, fazendo o sombreado, tá? Sempre com pouca tinta e esfumando bem. Tá? Pra gente trazer aqui uma sombra bem bonita, bem harmônica. Ó, pega a tinta, tá? Com o canto do pincel, só de um lado, vá adicionando, ó, e esfumando, trabalhando essa tinta. Ó, aqui nessa bechinha eu vou fazer ela um pouquinho mais escurinha. Puxo. Tá? Bem, eu ainda tô usando um pincelzinho maior, tá, gente? Se vocês já quiserem trabalhar com um pincel menor, pode ficar à vontade. Essas sombras maiores, assim, eu gosto de fazer com um pincel maior pra agilizar um pouco, tá? Quando eu chego na parte da boca, do nariz, aí sim eu passo por um pincel menor, porque eu preciso de delicadeza e precisão, então eu troco o pincel, tá? Aqui, ó, vou adicionando as sombras, então aqui tem uma mecha, ó, né, que tá caída por cima do rosto. Olha, movimento circular, tá? Vou esfumando. Tá? Do outro lado aqui também, ó, eu vou fazer a marcação abaixo do olho, descendo, ó, com o movimento, né, com a parte mais arredondada aqui, pra gente criar aqui uma bochechinha, tá? E aí, vamos trabalhar mesmo, tá? Temos que esfumar bem... Pra suavizar. Aqui, ó, eu venho descendo com um pouco de tinta de um lado só do pincel, pra fazer aquela sombra que eu chamo de sombra contorno, né? Que é um contorno que a gente meio que dá uma desmanchada, sombreando, e fazendo aí o contorno. Tá? Aí, aqui, ó... Vou esfumar. Vou ter que esfumar bem, tá, gente, pra não ficar marcado. Certo? Agora, a gente vai trocar o pincel, né? Que a gente precisa de mais delicadeza aqui. Deixa eu ver se eu encontro o pincel aqui. Por enquanto, vou usar esse aqui, né, da Condor 421. Esse aqui é o número 4, tá? Mas você pode usar o 2, se você quiser. Aqui, eu peguei tinta com o canto do pincel, bem pouquinha tinta. Tá? E eu tô vindo aqui, ó, abaixo da boca, marcando o cantinho da boca pra dar profundidade aqui, tá? Sempre lembrando de puxar pra cima, né? Isso faz com que a boneca fique com ar de feliz. Posso vir aqui abaixo do lábio, colocar um leve sombreado. Tá? Agora, com o canto do pincel, eu vou vir aqui, ó. Abaixo do nariz. Vou colocar sombra, né, nas narinas. Gente, é muito pouca tinta que a gente trabalha com o canto do pincel mesmo. Ó, com a sujeirinha, eu venho com o movimento de vai e vem. E eu já consigo um bom resultado, né? Bem pouquinho mesmo de tinta que eu trabalho, ó. Por enquanto, eu estou sombriando o nariz por fora. Eu acho que isso aqui facilita você não perder aquele desenho do nariz. Tá? Por enquanto, só por fora. Vi aqui, gente, a necessidade de eu encorpar um pouco mais de tinta aqui, ó. Pra dar um destaque do mesmo acordo sombreado de cá, de cá também. Agora, eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel. Eu vou vir aqui na parte de cima do olho. E a gente vai fazer a formação da pálpebra, tá? Ó, marquei. E agora eu venho, ó, observe bem o sentido que eu puxo o pincel. Como eu esfumo. Faz toda a diferença, tá? Certo? Agora, a gente vai fazer o preenchimento dentro do nariz. O pincel pequeno. Preencheu. Vou reforçar aqui, ó. A lateral. Aqui, gente, tem como se fosse um triangulozinho. É a sombrinha do nariz, né? Aqui, ó. Limpo o pincel. Eu vou trabalhar com o pincel menor, tá? Com o pincel número dois. Esse dois da Condor 421, ele tem... Ele é muito pequenininho, mas ele é ótimo pra fazer nariz, tá? O meu já tá bastante gasto. Mas, ainda assim, ele é útil, ó. Já vou iluminar aqui, que a gente sabe que aqui na ponta do nariz tem... Uma espécie de uma bolinha, né? Ó, aqui a gente vai colocar uma sombra. Porque tem uma entradinha na lateral, né? Esfumo. Acho que botou muita sombra volta com... Um pouco do salmão, bebê. Tá? E aí, gente? Narizinho, narizinho... É bem básicozinho mesmo, porque eu também tô aprendendo a fazer nariz, tá? Agora a gente vai sombrear a orelha. Deixa eu trocar de pincel, gente. Ó. Com seis. Tá? A orelha termina aqui, ó. Tá bom? Certo. Agora a gente vai fazer esta rosa. Tá? A rosa aí, eu vou fazer com... Uma rosa bem simples, né? Porque tem muita gente que não consegue fazer ainda, mas que já pinta as bonequinhas. Aqui, ó. Então, eu vou pegar... O rosa, eu tô usando aqui um pincelzinho menor. Tá? Vou começar preenchendo aqui a parte de baixo. Eu ia preencher ela toda, gente. Mas vocês podem acabar se perdendo, né? No desenho. Então, eu vou fazer de uma forma que dá pra vocês seguirem e não perder o desenho de vocês. Ó. Aí, eu vou pegar aqui um pão escuro. Pode ser aí vinho, púrpura, vermelho profundo. Eu vou pegar o vinho que tá aqui mais próximo. Vou vir aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui, ó. Com calma. Colocando um ponto de sombra. Aqui tem um vezinho, ó. Quem assistiu a minha live de rosa, lembra do detalhe que eu falei que cada vezinho... A pétala de cima vai ter luz e a de baixo vai ter sombra. Então, você coloca a sombra e esfuma pra baixo. Fez isso, você se quiser já pode vir e iluminar, tá? Então, eu vou iluminar com o branco, mas você também deve utilizar aí um rosa bebê ou rosa inglesa. Eu aqui ainda tá bem molhado, né? Então, vou usar o branco porque ele vai entrar no... Na minha cor de base e vai ficar... Com o tom de rosa que eu necessito aqui, tá? Então, aqui, ó. É quase nada de tinta branca. Por quê? Porque tá praticamente encostado aqui. E normalmente ficaria mais escuro mesmo. É normal. Agora, com um pouco do branco, eu vou vir aqui, ó. Na parte de baixo do copo aqui, ó. Coloco. Vem, ó. De baixo da pétala, ó. Coloco. E puxo pra cima do branco que a gente pôs. Tá? Vamos misturar tudo. Vamos criar aqui um tom de rosa mais clarinho. Desta forma, tá? Posso também pegar um pouquinho desse... Vinho, ó. E acrescentar mais uma sombra aqui, tá? Com o vinho, eu vou vir aqui, ó. Aqui dentro. Essa parte aqui é a parte do copo, né? A gente esfuma. Completa com o rosa escuro. Ó, completou com o rosa escuro. Vou vir aqui, ó. Aqui tem uma pedra. Coloco já a sombra. Completo ela. Com o rosa. Aqui embaixo, ó. E eu completo com o vinho. Aqui, ó. Tem a falsa pétala, né? Completo com o vinho. E puxo. Tá? Aqui, ó. A falsa pétala. Um pouco de vinho. E o rosa. Tá? Posso aumentar a profundidade aqui. E aqui também, ó. Colocar um pouquinho do vinho, porque aqui... Vai ter pétala. Agora a gente vai iluminar aqui, tá? Ó. Tinta branca de um lado só do pincel. A tinta pra cima. Eu vou fazer as pétalas do copo, ó. Tá? Intercaladas. Quando vai aproximando aqui do miolo, vai diminuindo. E a cor também pode... Ficar mais clara. Certo? Venho na borda da pétala aqui, ó. E ilumino. Contindo de um lado só do pincel, eu vou fazer a falsa pétala que tem aqui na frente. Tá? Pétala dobrada aqui, ó. E tá pronto, tá, gente? Tô fazendo uma bem basiquinha. Então, essa foi a nossa primeira parte da nossa bonequinha. E na segunda parte, vocês assistam até o final também, onde a gente vai tá terminando ela, se assim, Deus permitir. Tá bom? Ah, gente, não esquece o like. Se você chegou agora no canal, não se inscreveu, se inscreva. Tá bom? Pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.